Nélio? 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 Nélio, fala comigo! Nélio, abre esse olho, vai! Abre o olho, Nélio, vai! Não faz isso comigo, não! Não morre, Nélio! É uma ordem! Não morre! Não morra, Nélio! Nélio, pelo amor de Deus, fala comigo, Nélio! Nélio? 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 Idiota! Por que não respondeu logo, hein? O que é isso? Perdeu a prática, não sabe cair, não? Tá querendo se matar, Nelly? É isso? Melinha... Você ficou com medo de me perder, foi? Maluco, o que é o medo de te perder? Hum, é ruim, hein? Seria menos um ignorante nesse mundo, tá? Isso é uma fraude, viu? Vai ser desclassificado, viu, velho? Acordei tão só, me fico feliz De não ter que explicar Pra onde que eu fui? O que foi que eu fiz? Eu tô bom melhor assim Sabotagem, isso aqui foi sabotagem! Ó pra cá, isso aqui no partido não foi gastura nenhuma nau de tempo Alguém partiu esse negócio aqui com uma faca Ó, que nem talha de açougueiro Ó pra cá, olha como é que tá isso aqui, olha Isso aqui não vai ficar assim, não, velho Isso aqui não vai ficar assim! Ninguém sabota o pinho motoqueiro sem punho Quem esses caras tão pensando que são? Quem esses caras tão pensando que são? Eu sou promotor, caramba! Eu vou mandar esses arreios aqui pra perícia Eu vou mandar investigar E vou botar esse gringo e a corja toda deles Toda na cadeia! Botar todo mundo na cadeia, todo mundo na cadeia! Calma, 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 calma Calma, calma, calma Deixa eu explicar uma coisa Deixa eu explicar Eu me resolvo com um gringo nesse assunto aí Porque, com o perdão da palavra, o senhor O senhor tá com o rabo preso Ih, é mesmo Caramba Se ele resolve me denunciar por falsidade ideológica Isso não vai pegar nada bem pra mim Mas quer saber? Quer saber? Que se dane! Que se dane! Não tô nem aí! Posso perder meu cargo Posso ser processado na ordem dos advogados Mas isso aqui não vai ficar barato! Não vai ficar mesmo! Eu também não vou deixar isso aqui barato, não! Que eu vou pegar aquele gringo miti da besta Vou mandar ele pra terra dele Onde o povo fala do Henry embolado assim Ele vai lá com as olhinhas murchas Com o rabo e as pernas E eu chutando o traseiro dele Só no puta pé! É isso aí, Nélio! Falou o pinhão motoqueiro Mostra a tua cara, Brasil! Eu mostro, mas eu mostro com certeza Pode me derrubar o cavalo uma vez Mas duas Olha o dedão Desculpa, não Que é isso? Falar em cair do cavalo Você viu que a Melinha ficou toda preocupada com você? Não, não Mas isso aí eu não quero saber não Isso aí não... Isso não me interessa não Minha preocupação é esmeralda Mas nada A esse autor já deve saber que Eu sou o tal do pinhão motoqueiro É? Você acha que já foram? Contar pra ela Mas é o promotor Até parece que não conhece a cidade pequena Ah, é Aqui, ó O que é que tá acontecendo, hein, Matheus? O que é que tá acontecendo o quê? Tipo, agora? Aqui? Assim? Nesse momento? É... Presta atenção Então eu tô indo levar uma porção de pão de queijo ali na mesa toa Esse porquê Presta atenção Os freguês aí Todo mundo cochichando, dando risadinha Até parece que tão falando de mim Ih, o que que é? Pirou de vez, é? Mania de perseguição agora, é? Eu, hein? Ah, lá vem a cobra E vem rindo Isso quer dizer que é notícia desagradável pra me dar A senhora não se meta em confusão Não é que eu vou atender essa perua doida Dá uma olhadinha no cardápio, já sabe o que vai pedir Ah, você aceita pedido? Meu pedido é pra trocar o garçom Eu quero ser atendida ali pela dona do botiquinho Não tá disponível, sabe? Você pode fazer o pedido pra mim mesmo, então você pode sair fora, né? Pode deixar Pode deixar que eu atenda essa... Senhora O que que você quer, hein? O que que você quer? Ainda não decidi Agora eu sei perfeitamente o que que você quer Tá louca pra saber meu segredinho com o Nélio, né? Sabe o que eu acho? Que esse segredinho só existe mesmo dentro da sua cabeça Quem tá com alguma coisa estranha na cabeça é você Sabia, não? Mulher madura também toma chifre, hein? Nélio nunca me traiu Ah, que bonitinha Ah, que coisa mais catita Achei lindo isso Lindo, ingênua, né? Inocente, trouxa, né?